Os diretores das escolas públicas estaduais se reuniram para o primeiro encontro geral com o novo superintendente regional de ensino. Em pauta, o alinhamento dos objetivos para promover a educação em nossa região. Estiveram presentes cerca de 135 gestores escolares das 19 cidades sob a jurisdição da SRE, os secretários municipais de educação e as equipes administrativa e pedagógica. Este foi o primeiro encontro geral com o novo superintendente regional de ensino, Antônio Souza, que assumiu recentemente a gestão da educação estadual em nossa região. Em seu discurso, Antônio propõe o alinhamento dos ideais educacionais para elevar os níveis do IDEB, que é o Índice de Educação Básica. Na realidade, a ideia é a gente realinhar algumas propostas, ver o que nós podemos fazer para a melhoria da qualidade da educação na nossa jurisdição, com a ideia de que a gente possa elevar os nossos resultados educacionais, melhorar o nosso IDEB, que esse é o foco. E esse encontro, eu acredito que seja bastante produtivo nesse sentido. A gente tem realmente uma ideia de melhoria dos resultados e estamos acreditando que todos juntos possamos alavancar os resultados e colocar a nossa superintendência num lugar de destaque. Em primeira mão, o superintendente destacou as novidades no setor. O governo está com foco na melhoria dos resultados educacionais, ele está abrindo alguns espaços para ouvir a comunidade como um todo, repassando algumas orientações novas, vendo a questão da avaliação como um todo dentro da escola, porque esse é o foco, a melhoria do IDEB, e também com algumas propostas novas, como por exemplo, a redução de projetos dentro das escolas, de forma que as escolas possam ter um pouco mais de espaço para melhorar o fluxo das suas atividades no dia a dia. E também a gente, levando em conta a dificuldade que o Estado encontra na questão financeira, dentro da medida do possível, vão ser atendidas as obras emergenciais, no sentido de que as escolas que estejam passando por um problema mais sério nas estruturas, tenham nesse momento um atendimento. E posteriormente, as demais. Mas o foco mesmo hoje é a questão da melhoria da qualidade dos resultados educacionais. Essa é a ideia. E esse é o primeiro encontro com todos os diretores das escolas secretárias municipais de educação. Nós queremos estabelecer uma parceria com todos eles. Não adianta o Estado ter um bom projeto, a surpreendência ter o seu projeto, se lá na ponta a escola não é executada da forma como a gente espera que seja. E eu estou acreditando nisso, na parceria, na humanização, no tratamento das pessoas, na melhoria do fluxo de trabalho. Essa é a nossa ideia. Vai ser um pouco mais técnico, mas eu acredito que vai funcionar. O próximo encontro geral com os diretores escolares está previsto para o fim do semestre.